A Hora do Conto Trouxe uma história que está dentro do meu baú e que é sobre uma mãe que não parava nunca. Até que um dia houve uma peripécia. Esta história é de um rapaz que se chama Estranhão. Não sei se já o conhecem, ele tem muitas aventuras. São escritas pelo Álvaro Magalhães. E esta aventura chama-se Socorro, a minha mãe está avariada. Uma mãe que se avaria? Como é que isso é possível? Vamos ver. A minha mãe é uma máquina. Às sete da manhã liga-se e começa logo a funcionar. E não é uma máquina qualquer, como uma máquina de lavar ou assim, não. Anos e anos a cozinhar, lavar, limpar, passar a ferro, ajudar nos TPC, levar os filhos à escola e mil atividades e nunca, nunca avariou. Quando me perguntam, o que faz a tua mãe? Às vezes tenho vontade de responder, é mãe, não chega. Uma mãe como ela tem todas as profissões do mundo só por ser mãe. Um dia, quando me magoei a jogar a bola, ela fez-me um penso de primeira. Nesse dia, fui mãe enfermeira. Quando me tirou com uma agulha e um pico da mão, foi mãe cirurgiã. Quando me tirou um cisco da vista, foi mãe oftalmologista. Quando me aperta as calças para ficarem à maneira, é mãe costureira. Oh mãe, tens de marcar a consulta no dentista. Nessas alturas, é mãe secretária. E quando me livrou daqueles dois cães horríveis, que estavam na casa do vizinho a correr na minha direção, foi mãe domadora de feras. Às vezes, é mãe motorista, mãe cozinheira, mãe lavadeira, mãe empregada de mesa, mãe bombeira, mãe polícia, mãe canalizadora, mãe professora, etc, 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 etc. Mãe, é uma ocupação a tempo inteiro. Mas até as máquinas perfeitas avariam, não é? Tudo começou numa quinta-feira à tarde, depois da minha aula de yoga. A minha mãe, que ficou de me buscar, não aparecia, nem atendeu telemóvel e passou meia hora, uma hora, duas horas, eu ali, sozinho. Vieram as outras mães e um a um, todos os meus colegas foram embora. Só eu não sabia onde estava a minha mãe, não aparecia, não atendia ao telemóvel. De repente, o telemóvel tocou, estou! Achava que era ela, mas não. Era a minha irmã, que também estava à porta do centro comercial, à espera da minha mãe. Fui de autocarro para casa, muito aflito, até que entrei e encontrei a minha mãe. A dormir no sofá, como dormia mal a noite toda, adormecia agora durante o dia. Tinha-se transformado numa mãe zombie. E quando uma mãe parece um zombie, é um filme de terror. Estaria avariada? Fiquei em pânico. Uma mãe avariada é uma calamidade. Quando a minha irmã chegou, fizemos uma reunião secreta no meu quarto, à porta fechada. O que é que tu achas que se passa com a mãe? Sei lá, a comida também está horrível. Pois é, é que a comida também estava avariada. Tinha piorado de dia para dia. Passávamos agora a comer salsichas de lata, batatas de pacote, pizza, ovos estrelados, lasanha congelada. Hum, era bom, mas não todos os dias. Isso parecia mesmo comida de meia avariada. Num mundo perfeito, eu levava a minha mãe a uma oficina para arranjar a mãe. Talvez fosse um problema de energia ou de bateria. Estávamos em perigo, eu e minha irmã. Era o que era. Tanto que, uma vez da vida, decidimos ficar de acordo. Tínhamos de fazer alguma coisa. No dia seguinte, quando o meu pai saiu para o trabalho, pusemos-nos em campo, eu e a minha irmã, a tentar descobrir, averiguar, qual seria a avaria da mãe. A minha mãe não tinha nenhum problema aparente, mas a verdade é que alguma coisa estava errada. A minha irmã escutou todas as conversas telefónicas da mãe. Conversas com as amigas, conversas com o pai do quarto à porta fechada. Eu fui ver no histórico da internet, mas não encontrei nada de especial. Uns sites de receitas, truques de cozinha, essas coisas. Já estava prestes a desistir, quando descobri que ela tinha feito uma consulta numa psicóloga e conselheira de um blog chamado Mães Desesperadas. Mãe, anda cá, chamei a minha irmã. Olha só para isto. E vimos a carta que a minha mãe tinha escrito no blog. Sou uma mãe desesperada que não sabe o que fazer. Ou antes. Sabe, mas não se sabe como. Tenho dois filhos com onze e quinze anos, mas quem trata deles sou só eu. Depois, o tempo não chega. Não chega para nada. Esqueço-me de tudo o que tenho para fazer, perco o apetite, durmo mal. O que é que eu posso fazer? Estou desesperada. Ou não. A minha irmã levou as mãos à cabeça. A mãe diz que está desesperada. O que é que vamos fazer? Depois, em baixo, vinha a resposta da psicóloga. Minha querida, acho que está à porta de um esgotamento. Veja algum dos conselhos que tenho no meu blog. Se não atacar já o problema, pode ser um grande perigo. Afinal, era mesmo uma doença grave. Um esgotamento pode durar meses, anos a arranjar e pode descambar. Eu e a minha irmã ficámos preocupados. Calma, não é o fim do mundo, disse a minha irmã. Para já, estamos a conseguir detectar o problema. Vamos ver o que podemos fazer. Não sabíamos bem o que fazer, então experimentámos investigar a vida social da minha mãe antes dela ser mãe. Aparentemente, gostava de ir ao cinema, jogar bowling e tentámos fazer essas coisas todas com ela. Mas a mãe, nada. Sorri e tal. Mas continuava parada, zombie, avariada. Eu e a minha irmã, cada vez mais unidos, desistimos também de discutir um com o outro e passámos a arrumar os quartos e a lavar a louça do jantar à vez. Minha mãe olhava, sorria, parecia um bocadinho melhor. Mas mesmo assim, nada. A única hipótese, talvez a última, era pregar-lhe um valente susto. Assustar uma mãe, mesmo que avariada, não pode ser difícil. Eu e a minha irmã, fomos para a cabine telefónica e ligámos para casa. Falou a minha irmã com uma voz disfarçada. Boa tarde, daqui fala da Associação das Crianças Desamparadas. Os seus filhos, Frederico e Sara, inscreveram-se num programa de apoio. Parece que a mãe está muito problemática, coitada. Ah, mas eu sou a mãe deles, dizia a nossa mãe, e não estou nada problemática. Pois é, o problema é que nós recebemos uma participação e vamos ter que avançar com o processo. As crianças queixam-se de que a mãe não está feliz, vamos ter que ficar com elas. Ah, os meus filhos! a nossa mãe começava a ficar com cada vez mais energia na voz. Os meus filhos, nem pensar, estão a brincar comigo? Eu ando preocupada e a dormir mal, mas isto passa. Olha, já passou, já passou, disse ela. Eram palavras mágicas. A minha irmã ainda disse, é que os seus filhos gostam muito de si, não querem uma mãe triste. Foi como um truque de magia. A mãe voltou a funcionar perfeitamente e a vida dela à volta dela também. Oh mãe, me adoei-me no joelho, disse eu. E lá veio a mãe enfermeira. Oh mãe, leva-me a consulta do dermatologista, disse a minha irmã. E lá foi a mãe motorista. Que maravilha. Voltámos a ser filhos, que já nem isso parecia sermos. Não há vida melhor. Mas só quando a mãe avaria, é que a gente lhe dá valor. E vocês, já disseram hoje à vossa mãe que gostam muito dela? Às vezes ajuda a arranjar algumas avarias. Eu também deixo um beijinho à minha mãe. E até lá, até à próxima história, boas leituras e bons tempos passados com as mães. Beijinho!